Hoje vamos apresentar para os nossos novos viajados a Ilha de Itauamerim. E é lá que fica localizada a famosa e paradisíaca Praia do Amapá. A Ilha de Itauamerim é mais um paraíso localizado no bairro Coqueiro, na zona rural de São Luís Maranhão. Pouco depois do bairro Pedrinhas e antes da ponte do Estreito dos Mosquitos. É lá na ilha que você vai encontrar esse paraíso pouco explorado. A ilha é frequentada geralmente por grupos de trilheiros, pedal, caiaque e tri-running. Frequentam muito esse paraíso para se aventurar e desfrutar de toda a beleza infinita que o local proporciona. A bela praia é cheia de belezas naturais. Várias espécies de árvores frutíferas, guarás, garças, macacos e ainda camarões, caranguejos, siri e uma infinita variedade de peixes. Tudo à disposição de toda a comunidade de Itauamerim. Um local de gente simples, receptiva e de coração aberto. Galera, já estamos aqui na praia do Amapá, dentro da ilha de Itauamerim. Quando a gente chegou, estava chovendo muito. Tivemos que esperar um tempinho para poder a chuva passar. E agora a gente vai montar uma estrutura para poder colocar a lona por cima. E por baixo, vamos colocar as nossas barracas. O local também é um prato cheio para quem gosta de praticar várias atividades, como acampamento em grupo. Esse e outros paraísos você também encontra aqui na grande ilha de São Luís. E não esqueça de quando você pensar em visitar esses paraísos perdidos, faça sempre uma boa pesquisa. Em livros, na própria internet, em sites especializados, páginas que são relacionadas a viagens para poder o seu rolê acontecer da melhor forma possível. E é claro, convide sempre bons amigos para desbravar junto com você. E para você que gosta da pegada mais raiz, esse local é exatamente onde estamos montando nosso acampamento. Precisamos levar tudo o que iríamos necessitar para passar a noite e o dia. Então, caso você tenha vontade de acampar nesse tipo de ambiente, não esqueça de fazer um checklist e levar tudo o que irá necessitar para poder você passar um dia incrível em um local raiz. O acampamento é uma atividade extremamente prazerosa e mega relaxante, visto uma vez que você entra em contato direto com a natureza. Mas é claro que em meio a tantas coisas boas, você sempre vai encontrar os famosos perrengues, né? É na hora de preparar o fogo para você cozinhar a sua comida, na hora de montar a barraca, que tem sempre aquela dificuldade e a gente sempre vai precisar do coleguinha do lado e também quando acontece aquele famoso temporal inesperado. Mas é claro que todo esse conjunto faz com que tudo isso fique totalmente gostoso de se curtir. No final, é só risada. Atualmente, em um outro ponto da praia do Amapá, está sendo disponibilizado uma estrutura de bares e também casa de praia com tudo o que você precisa para poder passar um final de semana perfeito. E é claro, tendo toda a assistência de mesas e casa mobiliada. E esse foi um breve resumo que nós fizemos para você que é recém-chegado aqui na página Viajados Raiz. Sejam todos muito bem-vindos, continuem acompanhando as nossas aventuras e aguardem que nesse próximo final de semana iremos visitar um local incrível, mágico, novo e com certeza você vai se apaixonar. E é claro, todas as informações estaremos disponibilizando para vocês aqui no Viajados. Então, não esqueçam de ativar as notificações para ficarem ligadinhos nas novas aventuras aqui dos Desbravadores do Maranhão. Viajados Raiz, a sua página de aventuras. Fiquem aí com essas belíssimas imagens desse local mágico que estivemos nesse último final de semana que fica aqui em São Luís do Maranhão na ilha de Tauamirim. Essa é a famosa Praia do Amapá. Tauamirim. 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 Tauamirim.